Sintonia, apresentação, Wilton Cunha. O mês de outubro está começando. Desculpem porque houve aqui um problema técnico. E quando nós estamos ao vivo, é natural que isso aconteça. Mas não vai tirar a qualidade do nosso trabalho. O mês de outubro está chegando ao fim. E hoje vamos falar do outubro rosa, que nasceu na década de 1990. O objetivo era estimular a participação da população no controle e prevenção do câncer de mama. E com isso, durante todo o mês, é relembrada a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce da doença. Segundo dados divulgados pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de tumor que mais mata mulheres no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pulmão. E para conversar sobre este assunto bastante importante, eu recebo hoje aqui a visita do médico oncologista, doutor Bruno Quest. Doutor Bruno, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, eu recebê-lo. Boa noite, Wilton. É um prazer. É um prazer conversar contigo, conversar com os telespectadores da TVC sobre um tema de tanta importância, uma relevância muito, como você citasse, assim, o câncer de mama é uma doença muito preponderante, muito prevalente na nossa população, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabidamente sabe que o Rio Grande do Sul é o estado que tem os maiores índices de câncer de mama no país. Então, a gente está sempre atento para conversar e trazer informação para a população. Doutor, qual a importância, antes de entrarmos na nossa pauta, eu gostaria de saber qual a importância da prevenção de doenças? Bom, a prevenção da doença, quando o médico, quando a saúde pública atua na prevenção da doença, ela visa promover o bem-estar social e o bem-estar da população em geral e atuar antes que a doença aconteça e se estabeleça. Um exemplo de prevenção, que a gente pode citar, dentro do câncer mesmo, é a realização das mamografias de rastreio, porque a partir daí a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e, com isso, aumentar as taxas de cura da doença do próprio câncer de mama. Independente também de proporcionar uma qualidade de vida... Exatamente. A gente consegue, na prevenção da doença, através de mudança de estilo de vida, de promover hábitos de vida saudáveis, a gente vai conseguir reduzir doenças e, de sobremaneira, aumentar a expectativa de vida da população. E é importante, doutor, também que as pessoas saibam que tem coisas que a gente pode evitar, outras não. Então, aquelas coisas que nós podemos evitar, por que não fazer? Perfeitamente. O grande exemplo que a gente cita, que a gente pode evitar, é o cigarro, o tabagismo. Então, eu sempre digo, tem coisas que a gente... O senhor disse com toda propriedade. Fatores genéticos são coisas intrínsecas da pessoa. A pessoa nasce com eles. Mas outros hábitos que adquirem ao longo da vida são hábitos modificáveis. Então, tabagismo, sedentarismo, o hábito de beber, obesidade, são hábitos, são fatores de vida que a gente consegue modificar. Bem, agora vamos, doutor, falar sobre o nosso assunto, que é o câncer de mama. Eu lhe pergunto o seguinte, por que é tão importante esta identificação precoce de um câncer de mama? A principal importância do diagnóstico precoce é para aumentar a chance de cura. Toda vez que a gente descobre uma doença no início, a gente consegue aumentar essa chance de cura. Se a gente descobre a doença já com um nódulo maior, a gente sabe que esses nódulos têm uma chance de ter se metastatizado ou ter se enraizado popularmente para outros lugares. Então, se a gente consegue descobrir essa doença de forma inicial, a gente consegue extirpar ela, retirar ela, e muitas vezes evitando outros tratamentos subsequentes. E quais seriam esses tratamentos? Bom, é só uma pergunta bem ampla. Para o câncer de mama, a gente tem uma doença eminentemente cirúrgica nos estágios iniciais. Isso é uma pergunta do dia a dia do consultório. Muitas vezes as mulheres me perguntam, ah, doutor, eu estou fazendo a quimioterapia e eu vou precisar operar depois? Sim, sim, vai precisar operar. O câncer de mama é uma doença cirúrgica. Então, no início, a gente se fazia até antigamente, hoje em dia cada vez menos, felizmente, a mastectomia radical, que se extirpava toda a mama da mulher, inclusive com parte da musculatura do peito, que eram cirurgias... Era uma mutilada. Era uma cirurgia mutiladora. Exatamente. Hoje em dia, a gente sabe que as técnicas evoluíram para as cirurgias mais conservadoras. Então, mas mesmo assim, ela tem o papel fundamental no tratamento. Outros tipos de tratamento, como tu me perguntasse. Então, vai depender também dos tipos de tumor. O câncer de mama não é uma doença só. É uma gama de doenças que a gente acopla dentro do espectro do câncer de mama. Existem as doenças que expressam receptores hormonais, tem as doenças que não expressam receptores hormonais, tem um tipo específico que é uma doença, que é o câncer de mama com a expressão de uma proteína chamada HER2, HER2, que para essa tem uma droga específica, uma droga-alvo. Então, o tratamento vai passar por quimioterapia, por hormonioterapia algumas vezes. Às vezes, a gente vai lançar a mão da radioterapia. É uma abordagem multissistêmica, multidisciplinar. E agora, doutor, quais as formas, aliás, quais os principais fatores de risco do câncer de mama? Bom, os principais fatores de risco para o câncer de mama, eu sempre falo uma obviedade, mas um deles é ser mulher, é um fator de risco. obesidade, nuliparidade, terapia de reposição hormonal, consumo de álcool, tabagismo e fatores genéticos, fatores hereditários. Quer dizer que o fator hereditário, aliás, a pergunta seguinte era justamente essa. Se o câncer de mama, ele só afeta quem tem o histórico familiar? Não, 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 não. Daí, eu gosto sempre de pausar e discutir isso bem, para deixar bem claro. 90% dos cânceres de mama, eles são esporádicos, que a gente chama. E apenas 10% deles são hereditários. A maioria dos casos de câncer de mama, eles não são hereditários. Mas, dentro dos fatores de risco, que tu me perguntasse antes, a hereditariedade é um dos fatores de risco. Então, claro que, quando a gente pega uma família que tem vários casos de câncer de mama e alguns outros casos, nessa mesma família, de câncer de próstata, câncer de ovário ou câncer de pâncreas, o oncologista sempre vai ficar de orelha em pé. Aí pode ter alguma mutação ligada a alguns genes específicos. Então, essa pode ser uma população que está em risco. Quer dizer, então, que o câncer de mama pode afetar quem tem o histórico. Sim, ele pode afetar quem tem o histórico na família, com certeza. Mas a maioria dos casos é esporádico. Correto. Um outro detalhe, doutor, que é importante, com relação ao autoexame que as mulheres fazem normalmente no banho, enfim. Esse autoexame, quem faz o autoexame precisa de mamografia? Sim, excelente pergunta também. O autoexame, a gente sempre recomenda para o conhecimento das mulheres. Para a mulher se conhecer, para a mulher conhecer a sua anatomia, para conhecer como é que está o seu seio, para ver se teve alguma modificação. Mas o autoexame nunca e nem pode ser cogitado a possibilidade dele substituir o exame da imagem, que é a mamografia e a ecografia, a ultrassom das mamas. Nós recebemos aqui um WhatsApp, doutor, com a seguinte pergunta. Se o autoexame das mamas é importante, eu acho que está bem dentro, relacionado a... Sim, o autoexame das mamas é importante como uma forma de conhecimento da mulher, como uma forma de prevenção, mas ele não substitui a mamografia. A mamografia está indicada para as mulheres a partir dos 40 anos de idade, para as mulheres assintomáticas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia, a partir dos 40 anos de idade. E para as mulheres que têm um alto risco, a gente indica até com uma idade um pouco mais precoce. Correto. Outra pergunta aqui, doutor, que veio pelo WhatsApp. Se tem silicone nos seios, tem mais risco de câncer? Não, não, não tem uma... isso não está bem... não está estabelecido o silicone com um risco de câncer. O detalhe do silicone é que, às vezes, ele precisa fazer um outro exame complementar para avaliar melhor essa mama. Então, às vezes, a mamografia não fica com uma qualidade tão adequada, então a gente precisa complementar com uma ecografia mamária ou até com uma ressonância mamária. Doutor, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos. Aí eu vou lhe perguntar o seguinte, se nós podemos afirmar que a mamografia é um diagnóstico seguro. Agora, depois dos comerciais. Vem a deliciar-se com o Churrasquim da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquim da 15. Aberto diariamente, das 18h à meia-noite. Rua 15 de novembro, 853. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fúdulo emocional. Informações e agendamentos pelo Artes, 53991-111020. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Venha se divertir você também, nos bailinhos da melhoridade do Grupo Rancho Novo. Com a melhor roda de careta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Maçom, temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. O Amoacir McDonald's Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular, 984-7467-62. Casa de Carnes Maçom. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com o Espaço Kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Olá, amigas e amigas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha. Toda sexta, às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Hotelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Hotelmo Auto Peças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar. Na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223, 1088. WhatsApp 984039740. Sintonia de volta. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Bruno Coeste, que é um médico oncologista. e estamos falando sobre o Outubro Rosa, agora no final do mês, fechando. Estamos fechando a campanha, não é, doutor? Sim, estamos fechando a campanha, mas o Outubro é um mês simbólico. Um mês simbólico. Mas lembrando que a gente tem que falar o ano inteiro sobre prevenção. Falar sempre. Falar sempre sobre isso. Agora em novembro também começa o Novembro Azul. Que é o Próstata. Próstata, Próstata, exatamente. Doutor, nós podemos afirmar que a mamografia é um diagnóstico seguro? Com certeza. Dentre as intervenções e diagnósticos que a medicina desenvolveu, a mamografia é um dos mais seguros. E, claro, assim como todos os métodos de imagem, ela tem suas limitações. Mas, às vezes, nódulos muito pequenos, muito iniciais, a gente não consegue captar na mamografia. Então, algumas vezes a gente precisa complementar a mamografia com a ecografia. Na minha prática, eu costumo fazer isso com as minhas pacientes. Sempre recomendo fazer os dois exames para aumentar a nossa segurança. Mas, sim, a mamografia é um diagnóstico completamente seguro. É um método de exame ótimo. Um detalhe, doutor. Todo caroço no seio, que é muito comum ver a mulher dizer, olha, me apareceu um carocinho, dois carocinhos, enfim. Todo caroço no seio é câncer de mama? Não, não, de maneira nenhuma. Existem caroços que a gente chama nódulos, esses nódulos benignos. Existem os adenomas, existem os lipomas, existem os nódulos que surgem no período menstrual. Isso vai ter que ser avaliado de acordo com a idade da paciente, de acordo com o ciclo menstrual dessa paciente, de acordo com o status de menopausa ou não dessa paciente. Então, não podemos afirmar que todo caroço no seio é câncer. E lembrando que para a gente fazer o diagnóstico do câncer é obrigatório ter a biópsia. A gente vai precisar fazer, vai retirar uma amostra de tecido e esse tecido vai ser analisado pelo patologista que vai conseguir identificar ali as células malignas. Sim, então, esse diagnóstico do câncer de mama, ele é realizado sempre através de uma biópsia. Sem dúvida, sem dúvida. Não se faz diagnóstico, em geral, de praticamente todas as neoplasias, não só com câncer de mama, mas praticamente todas, com raras exceções, é obrigatório ter o tecido, ter a biópsia, que mostra a presença da malignidade, da proliferação celular atípica. O senhor falou agora, doutor, em neoplasia. Interessante, antes de falarmos em câncer, se fala na neoplasia, porque quando fala em câncer, a sensação que as pessoas têm é que vai morrer amanhã. Mas, antes disso, precisamos falar na neoplasia, que não é ainda o câncer. Não, não, são sinônimos, né, Wilton? Sim. A neoplasia e câncer são sinônimos. Na verdade, é que o câncer é uma palavra dura, né? Uma palavra que carrega muito estigma. Então, e a neoplasia é uma palavra mais técnica. Já é uma palavra... Não é um estágio da doença. É uma palavra só técnica, mas que significa que é um câncer. Que é um câncer, exatamente. Que aquela proliferação de células anormais, aquilo ali já atingiu um estágio de câncer. É uma forma de não assustar tanto o paciente. É uma forma de não assustar tanto. Entendido. Doutor, mulheres mais velhas, elas têm mais chance de desenvolver o câncer de mama? Sim. A gente sabe que a incidência do câncer de mama aumenta com a idade. Ao mesmo tempo que tenha acontecido de mulheres mais jovens estão apresentando mais câncer de mama. Inclusive, principalmente por algumas mudanças do estilo de vida nos últimos anos. Quais são essas mudanças do estilo de vida? A população, em geral, ficou mais sedentária. A população, em geral, ficou mais obesa. A população, em geral, está tendo filho mais tarde. Essas mulheres estão tendo filho mais tarde. Então, acredita-se que esses fatores estão fazendo com que cada vez mais o diagnóstico seja com uma idade mais precoce. Mas a idade é um fator de risco. Enquanto mulheres mais velhas têm mais chance de desenvolver o câncer de mama. Doutor Bruno, com a pandemia, passamos por uma fase de restrição e também de isolamento social, justamente para impedir a disseminação do vírus. E, com isso, muitas consultas e exames de rotina foram cancelados ou postergados. Agora, gostaria de saber qual o impacto e as consequências resultantes deste momento. Foram dois anos, na verdade, muito duros, principalmente para a saúde pública. E a gente está vendo agora o rescaldo da pandemia. Esse atraso nas consultas, o atraso nos exames, o que está acontecendo, principalmente na saúde pública, num serviço único de saúde, é o diagnóstico tardio. Pacientes chegando com doença mais avançada. E isso é uma coisa muito impactante no futuro desses pacientes. Sim, justamente porque esse atraso resulta num adiantamento da doença, não é isso? Perfeito. Como eu falei em perguntas anteriores e mais no início, quanto mais atrasado, mais adiantado está a doença, mais a chance dessa doença já ter dado raiz, evoluído, ter se metastatizado, ter ido para outros órgãos e esse paciente requerer maiores cuidados e precisar de mais terapia. Infelizmente, é um problema que se luta, não foi só na pandemia, essa história já vem de longa data, o atraso nas consultas, nas mamografias, enfim. É um problema que se arrasta. É um problema que se arrasta, mas a pandemia com certeza... Também. Piorou bastante. Piorou bastante, sem dúvida. Agora, doutor, existem dados estatísticos de quantas mulheres são acometidas anualmente pelo câncer de mama? Sim. Os dados do Inca, o Inca costuma fazer os dados a cada três anos, nos triênios. Os dados do último triênio estimam 66 mil novos casos no Brasil. E, para o Rio Grande do Sul, entre 4 mil e 5 mil novos casos. Recebemos aqui uma outra pergunta. Se é verdade, doutor, que amamentar protege do câncer de mama? Sim, a amamentação é um dos fatores de proteção. É um dos fatores ligados à proteção ao câncer de mama. Não é que pode ficar tranquila, mas a gente sabe que o aleitamento e o aleitamento exclusivo, principalmente até os seis meses, é um fator de proteção. E também existem alguns dados que mostram que, caso essas mulheres desenvolvam câncer, talvez esses cânceres não sejam tão agressivos quanto as mulheres que não amamentaram. Agora, doutor, quais as chances de cura uma vez que se faça o tratamento adequado? Isso é importantíssima a minha pergunta, porque o câncer de mama é uma doença altamente curável quando diagnosticado precocemente. As chances de cura chegam próximo ao 100%, dependendo do estágio da doença. A maioria dos diagnósticos em estágio 1, estágio 2, essas mulheres, esses pacientes vão ter uma chance de cura de 90%, 95%. Recebemos aqui uma pergunta, doutor. Para menores de 40 anos, a pessoa é uruguaia, para menores de 40 anos, se recomenda mamografia ou ecografia mamária? Está escrito em espanhol. E qual é a diferença entre ambos tipos de estudo? Uma pergunta de Carolina, desde o Uruguai. Ah, sim. Bom, importante pergunta. Eu acredito que a Carolina deve estar pensando, porque a mulher mais jovem tende a ter a mama mais densa. Então, a mamografia não é um exame, às vezes, muito acurado. A mamografia seria um raio-x da mama, seria por radiação. Então, quando a mama é muito densa, ela pode deixar passar algum nódulo, alguma microcalcificação, alguma situação que a ecografia seria melhor. Então, para mulheres mais jovens, abaixo de 40 anos, a gente costuma indicar a ecografia mesmo, que é o ultrassom das mamas. E a diferença entre os métodos é a diferença da técnica de exame. O ultrassom é feito através de ultrassom. E a mamografia é através de radiação. É feito através de um raio-x. Correto. Agora, uma pergunta bem importante, doutor, que eu gostaria de fazer, mas nós vamos, vou pedir mais um bloco de comercial. A gente já volta. Rua 15 de novembro, 853. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo ATES 53991-11020. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Venha se divertir você também, nos bailinhos da melhoridade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de careta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou! Casa de Carnes Maçom. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. O Amoacir McDonald's Dias, 101, Bairro Santos Dumont. Informações pelo celular, 984-7467-62. Casa de Carnes Maçom. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com o Espaço Kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Olá, amigas e amigas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha. Toda sexta, às 16h. Para muita diversão, brincadeiras e alegria! Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Auto Peças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223, 1088, WhatsApp, 984039740. Sintonia de volta. Hoje conversando com o Dr. Bruno Coeste sobre outubro rosa e o câncer de mama. Dr. Bruno, embora com uma pouca frequência, mas acontece, o câncer de mama em homens pode acontecer? Sim, pode. Pode acontecer. O homem tem glândula mamária também. A partir do momento que o homem tem glândula mamária, pode desenvolver uma alteração neoplásica ali. ele é bem menos frequente, principalmente por causa da baixa quantidade de hormônio que o homem tem, os hormônios ligados ao câncer de mama, mas pode acontecer. E muitas vezes, quando acontece, são doenças mais agressivas, às vezes, com um diagnóstico mais tardio. e já com a doença, o homem descobre, às vezes, até mesmo por tabu mesmo, não se tocar, enfim, não ignorar os sintomas e descobre a doença já um pouco mais avançada. Mas o tratamento do câncer de mama em homem é rigorosamente igual ao tratamento do câncer de mama em mulher. Passa por cirurgia, passa por quimioterapia, passa por radioterapia, se for necessário, se for necessário, hormonioterapia, se for necessário, todos os mesmos passos que passa a mulher. Agora um detalhe, doutor, todas as mulheres, elas vão precisar fazer quimio e radioterapia? E qual a diferença da quimio e da rádio? Boa pergunta. Não, não são todas as mulheres que vão precisar da quimioterapia. Isso vai depender do estágio da doença, do tamanho do tumor, quais são os estágios da doença, o que é o estágio da doença. Se a doença é estágio 1, 2, 3 ou 4, a gente classifica o câncer de mama, a gente usa uma sigla em inglês que é o TNM, que é T de tumor, de tamanho, o N de nódulo, de linfonodos, e o M de metástase, se tem metástase. A partir daí, o oncologista e o mastologista conseguem colocar, classificar essa paciente dentro de um estágio. E um exame muito importante se chama imuno-histoquímica, que é um exame molecular que se faz através da biópsia. nesse exame vai dar dados para o oncologista para a gente decidir qual é a melhor terapia. O que esse exame mostra? Qual é o status de hormônio desse tumor, se esse tumor expressa receptores de estrogênio, se ele expressa receptores de progesterona, se é um tumor que expressa a proteína HER2 e qual é o índice de proliferação mitótica também, e o grau desse tumor, que vai de grau 1 ao 3, sendo tumores de grau 3 são os tumores mais indiferenciados. Então, quanto maior o grau, mais grave é o tumor. É um tumor mais agressivo. a gente faz, soma tudo isso, faz toda essa saladinha e coloca e vê, bom, essa é uma paciente de risco, a gente vai precisar indicar a terapia certa e a quimioterapia ou a hormonioterapia. Muitas vezes a paciente chega, e cada vez é mais frequente isso, a gente faz a quimioterapia neoadjuvante, que se faz antes da paciente ser operada. Ela descobre a nodulação, descobre o tumor, faz a biópsia e vem para o oncologista, já encaminhada pelo mastologista, a gente faz o tratamento para reduzir esse tumor ao máximo para ter uma cirurgia mais fácil tecnicamente para o cirurgião, para ele conseguir operar de uma maneira mais tranquila, para não precisar tirar tanto tecido e para poder poupar essa mama. eu falei dos linfonodos, é sempre importante a avaliação dos linfonodos, que são eu vou falar agora popularmente as ínguas que tem nas axilas, na axila, que às vezes eles estão acometidos pelo tumor, isso aí através da técnica cirúrgica o mastologista faz essa avaliação e manda para o patologista e isso nos dá uma informação também do prognóstico dessa paciente. E a radioterapia ela entra num momento posterior a isso, a radioterapia ela vai entrar após a cirurgia, normalmente ela entra após a cirurgia e a quimioterapia. agora recentemente no último ano também foi lançado e foi aprovado no Brasil para um tipo específico para um tipo específico de tumor que é o triplo negativo que é um tumor bem agressivo a imunoterapia que é um é um tipo de tratamento novo mais moderno que faz com que o sistema imune do paciente ataque as células do câncer. Ele já é um tratamento muito bem estabelecido para tumor de pulmão tumor de rim melanoma que é um tumor de pele e alguns outros tipos de tumor e agora está chegando também para câncer de mama em alguns cenários mais específicos mas de uma maneira geral não apanhado é essa diferença e a diferença entre a quimio e a rádio é ampla a quimio já diz o nome é uma química os pacientes costumam dizer vou fazer a química é uma medicação é um remédio é uma aplicação e a radioterapia é uma radiação é uma aplicação local através de radiação através de um acelerador linear que emite a radiação emite um feixe de radiação para reduzir a chance de uma recidiva local e até sistêmica dessa doença doutor é importante que se fale também na importância dos hábitos saudáveis o que o senhor diria a respeito então agora a gente volta no início da nossa conversa os hábitos saudáveis são uma forma de prevenção o câncer de mama os fatores de risco para o câncer de mama obesidade consumo de álcool tabagismo então esses fatores de risco são modificáveis pessoas que têm hábitos de vida saudável que têm uma rotina de exercício físico regrada elas que têm uma alimentação balanceada que hoje em dia a gente precisa falar sobre isso porque não é barato fazer uma alimentação balanceada é caro mas enfim existem alternativas para se fazer uma alimentação balanceada bastante líquido bastante líquido bastante água e sem dúvida nenhuma o abandono do álcool e o abandono do cigarro o que a Organização Mundial de Saúde recomenda de atividade física no mínimo 150 minutos por semana o que seriam 150 minutos você divide isso dá 30 minutos em 5 dias de uma atividade física que você consiga elevar a sua frequência cardíaca acima de 20 a 30% do seu valor basal então não adianta não é aquela atividade física que você não cansou tem que cansar tem que fazer e de preferência eu sempre recomendo para minhas pacientes aliar uma atividade física aeróbica com uma atividade física de musculação fazer as duas coisas juntas fazer porque existem estudos que mostram que aumenta também a sobrevida e aumenta e reduz a chance também da doença voltar em pacientes que já tiveram câncer correto doutor nós estamos chegando já no final da nossa conversa e eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem deixasse um chamamento às mulheres o que o senhor diria Wilton então assim eu diria que o câncer de mama é uma doença que que é importante é uma doença prevenível façam seus exames faça o autoexame conheça o seu corpo mas procure o ginecologista procure o mastologista faça faça a mamografia no período recomendado não deixe passar não deixe passar de um ano às vezes eu recebo paciente ah porque eu fiquei dois três anos sem fazer e agora apareceu então mantenha uma rotina de fazerem os exames fazer fazer as a sua visita ao seu ginecologista ao seu médico e se infelizmente algum paciente for acometido alguma paciente for acometida que é uma doença que tem uma chance de cura altíssima que existem muitos tratamentos novos e que não de longe é uma sentença de uma sentença de algo ruim então eu sempre deixo e sempre eu gosto de deixar uma mensagem de esperança para os pacientes isso aí é importante então doutor eu vou repetir o que eu falei no início tem coisas que nós podemos evitar outras não portanto então cuidem-se não é isso? cuidem-se cuidem-se façam os exames e tenham uma vida saudável perfeito que a saúde é o nosso bem maior é verdade doutor Bruno muito obrigado pela sua participação obrigado por ter aceitado o convite eu que agradeço agradeço a oportunidade de conversar estou sempre à disposição para falar sobre saúde muito obrigado programa sintonia fica por aqui nós voltaremos na próxima sexta-feira e com certeza teremos mais um bom encontro e com certeza